Tem uma frase do Rodrigo Vivas, que é o curador responsável pelo Centro de Memória, que eu acho que é a definidora da exposição que a gente tem aqui, que é a seguinte, uma obra nunca vista é como um livro nunca publicado. E aí eu acho que essa fala, ela nos ajuda a pensar essa exposição como um grande arquivo de modos de olhar, modos de olhar o mundo, só que a partir de filtros que são oferecidos para nós, por artistas, que no nosso caso são importantes nomes da arte moderna e contemporânea brasileira. Então, uma coisa importante perceber nessa exposição, ela é uma exposição muito representativa da arte moderna brasileira, principalmente das transições que a arte brasileira passa nesse período, que dizem muito respeito a, basicamente, uma produção que lida com uma série de rompimentos que os seus antecessores indicaram. E aí a gente está falando do concretismo, principalmente, desse rigor formal, da abordagem da forma no plano e no espaço como uma ruptura, mas o que vem depois da ruptura? O que resta depois da ruptura? E aqui eu acho que vale a pena trazer uma outra frase, dessa vez do crítico de arte Tadeu Chiarelli. Ele fala que esses artistas são mais do que pintores ou escultores, que eles são propositores de experiências espaço-temporais. E o que isso quer dizer exatamente? Que essas obras são convites a uma outra relação com a nossa própria capacidade de perceber as coisas. Então, a gente pode entender que a produção dos artistas brasileiros do século XX e XXI são convites para olhar o mundo a partir da experiência que eles apresentam para a gente diante das obras que eles produziram. Isso fala muito sobre a diversidade dos artistas e das obras vistas nessa exposição. É porque cada artista apresenta um modo de lidar com os materiais, com modos de incorporar materiais estranhos ao mundo da arte de forma muito própria. Então, não é sobre movimentos artísticos, mas sobre indivíduos lidando com as suas referências, com as coisas que eles aprenderam nas suas formações em arte e como eles lidam com a tradição, com a ruptura e como eles apresentam respostas muito próprias diante disso. E aí a gente vê obras que nos convidam a um universo muito particular e obras que estavam, antes desse trabalho de pesquisa e curadoria, confinadas a um âmbito privado dos escritórios da sede da Uzi Minas. E isso tudo fala de uma vocação que é muito bonita dessa exposição e que coloca ela num lugar que eu acho que é muito importante, muito particular, muito significativo, que é uma exposição que revela todas essas possibilidades que antes não eram partilhadas com o público ou pelo público. Então, eu gosto de pensar que é como se essas obras estivessem à espera de ser vistas, ou como se essa exposição reafirmasse a vocação de uma obra de arte, que é crescer, aumentar de tamanho, cada vez que ela faz parte da experiência de alguém. Legenda Adriana Zanotto